Cada episódio eu jogo com uma fruta diferente, e eu já joguei com as seguintes frutas. Já joguei com a fruta light, também joguei com a fruta magma, e joguei com a fruta barreira, que é essa exatamente que eu estou aqui no momento do jogo. E agora chegou a hora de ir para a próxima fruta e continuar a nossa saga até chegar no level máximo desse jogo. E olhando aqui no meu menu, galera, eu tenho algumas frutas aqui, e eu estou pensando em qual fruta que eu vou comer para continuar a série aqui. E dessa vez eu vou já com a blizzard, que é uma fruta lendária. Então já estou com ela aqui na mão, olha ela aqui, galera, que fruta top. Eu acho que ela está sentindo um pouquinho de frio, né? Deixa eu comer essa fruta antes que alguém venha aqui e me mata. Perfeito! Agora estou com a fruta blizzard. E olha aqui o nível que eu tenho que chegar, né? Na maestria 1, obviamente eu já tenho o primeiro top, eu tenho a maestria 90, maestria 160, maestria 250 e na maestria 40 tem um voo tornado. Ótimo! Essa fruta é uma fruta elementar, então, beleza, vamos aí farmar com ela agora nesse novo episódio. Bom, galera, minha próxima missão fica lá naquela ilha, na Skyland, beleza? Vamos pegando um barquinho aqui para a gente poder ir para lá. Aproveita e já deixa aí nos comentários aí se você já jogou com essa fruta e o que você achou dessa fruta. Se você gostou de ter jogado com ela, se você tem ela e se você está jogando com ela, deixa aí nos comentários aí, beleza? Eu vou aproveitar aqui e vou comprar mais uma fruta, né, galera? Aproveitar que é caminho, né, até eu ir para a próxima ilha. Então já vou dar uma paradinha aqui, já vou comprar uma fruta, quem sabe venha uma fruta boa para mim aqui, uma fruta legal. Ok, já tem um carinha aqui, sempre tem alguém aqui para poder pedir coisas, né, impressionante. Mas eu nunca vi um jogo que tem mais pedão assim. Bom, vamos lá, vamos comprar uma fruta aqui, aleatória, comprar. E veio a fruta do giro, galera. Eu já tenho essa fruta, então não adianta eu ficar com ela, não, eu vou soltar ela aqui. Aí, ó, o carinha pegou ela. Vamos ver aqui o que ele vai falar da fruta. Cara, será que esses carinha é automático, galera? Porque sempre tem um carinha aqui, basta você chegar aqui e o cara já pede, me dá uma fruta. E olha, ainda está me dando, dando ainda. Então aproveitar, vamos dar um golpe nele aqui. É assim que a vida funciona. Beleza? Vamos continuar para o nosso objetivo. Beleza, pessoal, eu estou chegando aqui na ilha Skyland, não é isso? É, a ilha do céu. Vamos lá, olha, tem uma cachoeira bonita caindo do céu. Vamos chegar aqui na nossa ilha. Chegamos, beleza? E essa é a ilha que você pode pegar o haki da observação. Eu já mostrei aqui no canal como que você pode estar pegando o haki da observação aí, tá? Tem um carinha aqui da loja, pessoal. Vamos ver o que ele está vendendo. Eu ainda não estou pronto e ainda me chamou de pirralho, mano, ok? Galera, eu vou colocar um set point aqui porque, caramba, ficar subindo isso aqui é muito chato. Tem essa missão aqui, bandido celeste, precisa de requerimento 150, né? E mestre da sombra, 175. Essa missão a gente já fez, são missões aí passadas. Tem aí no vídeo passado. Agora nós temos que ir para lá, ó. Eu tenho que subir naquela ilha ali, pessoal. Então eu vou subir em cima desse prédio e agora eu vou dar uns pulos. Aí eu não vou conseguir. Consegui, consegui. Ah, consegui, cara. Achei que eu não ia conseguir. Caramba. Achei que eu não ia conseguir. Deixa eu vir aqui e pegar a minha primeira missão. Guardião Divino. Vou confirmar. Guardião Divino. Missão aceita, né? Eu vou ganhar esse bit XP. Cadê? Quem que são os Guardiões Divinos? Será que são esses carinhas aqui? Vou pegar aqui. Eita. Calma. Já estamos dando, né? Estamos dando. Estamos dando. Calma. Ainda não estou com muitos poderes. Nossa, galera. Essa fruta é muito legal, hein? Ela solta um fluxo de neve aqui. Olha. Deixa eu vir, tranquilo. Deixa eu já chamar outros para a luta também. Vem vocês aí. Vamos fazer assim uma brincadeira com vocês. Vem rodando. Boa. Nossa. Beleza. Já peguei aqui no 35 de maestria. Ok. Os Guardiões Divinos são esses mesmos, tá, gente? Então nós vamos matar eles aqui, ó. Eles estão aqui. Estão com umas asinhas ali. Muito bom. Vou juntar uma galera aqui. Vem você também. Opa. Não. Ai, velho. Eles me deram sessão aqui. Nossa, pessoal. Tem que subir tudo de novo. Meu Deus. Não. Ah, velho. Não consegui subir. Eu estou muito fraco, galera. Aqui na vida e na energia. Eu preciso dar uma upada nisso. Eu estava upando só a fruta, velho. Não pode. Agora eu preciso dar uma upada nos outros também. Ok. Voltei. Agora eu não posso morrer para eu não cair, né? Não posso brincar com esses carinhas aqui, não. Longe deles. Vem, meu filho. Eu vou te matar. Toma. Fiquei bastante dano dele. Toma. Vamos lá. Ele está correndo atrás de mim, mas vai dar. Agora mais uma. Beleza, pessoal. Maestria 40. Maestria 40. Eu ganho aqui esse huracão. Esse tornado, cara. Vou tornado. Será que dá dano? Nossa, que top. Dá dano, né, galera? Olha isso. Meu, isso é muito bom. Caramba, pessoal. Isso é muito legal. É difícil de controlar, hein? Mas dá bastante dano, cara. Muito bom para farmar com ela. Olha que top isso aqui. Olha que legal. Só ficar aqui em cima. Cadê o bonequinho? Ah, meu Deus. Aí. Já foram. Ih, galera. Vai ser bem de boa, hein? Agora. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a estamina. Agora eu venho aqui, pego um, pego o outro. Vou rodando aqui, ó. Ó. Só ficar de boa aqui. Passando em cima deles. Olha que beleza. Cara. Olha que beleza. Muito bom. Muito bom, pessoal. Muito bom mesmo essa... Ok. Deixa eu pegar os status aqui. Tá. Vamos ver a nossa próxima missão que a gente pode pegar aqui, né, pessoal? Vamos clicar aqui. Xanda. É isso mesmo? O que chama? Xanda. Você manda no Xanda. 475. Ainda não tem esse level. Então eu vou vir e vou fazer aqui o Guardião Divino. Eu vou matar aqui o Guardião Divino. Vou pegar mais aqui a missão do Guardião Divino. E bora farmar, então. Você pega um aqui, galera. Ó. Vai nele. Andando na sessão dele. Olha aqui, ó. Ó. Tá. Olha. Só assim, ó. Rapidinho. Ele morre. Que fruta boa pra poder farmar. O ruim daqui que a galera tá toda caindo lá embaixo. Tá fazendo assim, ó. Pode levar isso muito pra beirada, não. Senão eles todos caem lá embaixo. Olha aqui. Olha aqui. Tem até umas asas aqui de anjo. Já fiz, cara. Já fiz a missão. E agora eu estou imune a eles. Porque essa fruta é elementar. Então eu fico imune. Vou aqui aumentar já o poder da fruta. Continuar nas missões aqui. Até a gente pegar a próxima missão. Galera. Agora eu já desbloqueei aqui na Maestria 90. Essa nevasca aqui, ó. Olha só. Deixa eu mandar aqui, ó. Que legal. Já vou aqui pegar toda a energia e... É muito legal, galera. Muito top mesmo. Ficou muito bom. Muito bom. Vou mexer com todos eles aqui, ó. Dá um soquinho em todos eles. Só pra me juntar essa galerinha que se acha que é forte. Pra eles poderem todos apanharem juntos. Ah, pera aí que eu tenho que pegar a missão, né? Tenho que pegar a missão ali. Senão eu mato eles e não ganho nada. Olha isso aqui, gente. Tá, vamos lá pegar a missão aqui. Que por enquanto é o guardião, né? Vem todos vocês pra cá. Isso. E... A nevasca. Nossa senhora. Eles voaram lá pra cima, velho. Que legal. Olha lá. Meu. Olha isso aqui, gente. Deixa eu mostrar de cima. A nevasca agora. Quer ver a nevasca? A nevasca, a nevasca, a nevasca. Ai. Coitadinho deles, meu Deus do céu. Vem a vocês todos. Nevasca. Cadê? Nevasca. Nevasca. Caraca. Muito. Cara, que fruta da hora de jogar, velho. Que fruta da hora. E se você quiser ver as outras frutas que eu já joguei aqui nesta série, na descrição desse vídeo tem o link de cada fruta eu jogando com ela. Aí você pode ir lá e conhecer a fruta, beleza? E ainda faltam mais a maestria 160 e a maestria 250. Ok, galera. Já desbloquei então a próxima missão também aqui, né? Vamos lá. Deixa eu pegar meus status aqui. Já tá aqui desbloqueada a próxima missão. Que a próxima missão será Xanda. Xanda, isso? Vamos confirmar aqui. Levels 435. Preciso aqui. Vou ganhar 5 mil de XP. Beleza. Eu acho, galera, que fica... Eu acho que fica aqui, pessoal. Aqui, ó. Neste local aqui, onde a gente é teletransportado. Eu acho. Deixa eu ver se é por aqui mesmo. A gente tem que pular aqui, né? Pra teletransportar pra outro mundo aqui. Aí, aqui tem um... Porque tem um aqui, ó. Tem esses daqui, ó. É esses mesmo, galera. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu já tô tomando dano. Tô tomando dano, tá vendo? Porque eu ainda não tô com o level acima deles. Então eu vou ficar aqui. Armando aqui dessa maneira aqui. Chamar todos eles pra vir pra cima junto de mim. Vem cá, meu filho. Vamos ver o furacão, galerinha. Deixa eu ver. Tem um aqui também. Vem cá você. Vem cá você também. Todos vocês, se juntem em mim. A minha aqui, ó. Isso. Isso. Calma. Ó, só assim, ó. Só matando. Rapidinho. A gente fica um pouquinho tonto aqui. De tanto que fica fazendo esse negócio aqui. Ó, falta só mais um. Boa. Mais um. E... Nossa, quase que eu morro. Calma. Vem aqui. Dá ele lá. Agora vem aqui de novo. Beleza. Completei a missão aqui tranquilamente, hein? Deixa eu ver se agora eu já estou imune. Não tô ainda, não. Não tô ainda, não. Tem que pegar mais missão lá. Vamos ver qual que é a próxima missão que nós temos, né? Caramba, você tem que voltar lá? Será que eu consigo pegar com esse aqui? Acho que sim. Ah, consigo. Que bom. Eu vou confirmar aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer meu setpoint aqui também. Se eu morrer, cara. Eu vou renascer aqui mesmo, tá? Então, de boa. Vamos juntar essa galera aqui, então. Vou mexer com todo mundo. Porque aí eu junto todo mundo. Eeeeh! Caramba, velho. É muito bom. Muito bom farmar com essa fruta, cara. Que fruta legal. Eu fiquei muito tempo farmando com a da barreira. Cara, a da barreira é bem chato, viu, pessoal? Bem chato de farmar com a da barreira. Bem chato mesmo. Essa aqui é da hora. Toma, meu amigo. É muito bom, cara. Cara, essa aqui do tornado, cara. Da nevasca aqui, ó. Do X, ó. É muito da hora, velho. Muito da hora. Lembrando que a próxima eu vou estar com a maestria 160 para desbloquear. Que isso? Venha, meu filho. Você tá preso aí nessa pedra? Eu vou te ajudar a sair dessa pedra. Olha lá. Ele foi parar dentro da casinha. Oh, meu Deus. Ok, né? Ok. Tá, vamos ver se eu já fiquei imune agora. Agora eu tô imune. Beleza. Agora eu tenho que ver qual que é a próxima missão. A próxima missão é a dessa aqui, ó. O Whisper. Tá? Ela precisa de level 500. Eu tenho 474, então eu preciso farmar aqui pra chegar nela. Fazer o seguinte. Eu vou juntar todo mundo. Vem juntar, fazer raiva em todos eles, né? Fazer todos eles junto pra mim. Eu quero juntar todos. Vem você também. Você. Isso. Você também. Isso. Beleza. Agora todos aqui. Vamos. Opa, não. Tem um aqui que não veio. Você tem que vir também, isso. Tem que vir. É uma reunião. Uma reunião pra vocês aqui. Venha. Junta todo mundo. E... Tchau, tchau. Caramba. Que legal. Mais uma vez agora todos vocês. Todos eles vêm. Isso aí. Venham. Venham todos. Venham todos. Venham todos. Tem picolé pra todo mundo. Ó, 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 ó. Só. Fácil, fácil. Não peguei a missão, cara. Tava vacilando. Tem que pegar a missão aqui. Todo mundo. Todo mundo. Atenção. Charles. Voltem todos vocês. Voltem pra cá. Venham aqui. Ei, você. Venha você. Isso. Atenção. Charles. Todo mundo. Todo mundo. Nós temos aqui, ó. A zero, ok? Vamos ver quantos estão. Nem contei. Vamos ver agora quantos estão. São seis, cara. Muito da hora. Pessoal, agora eu já consegui mais um aqui da mais 360. E a tradução é vento e vante. Alguma coisa assim, tá? Nós vamos chamar de ventania. Aqui, ó. Vamos juntar essa galerinha aqui, ó. Deixa eu juntar todo mundo pra gente poder lançar ela. Pra vocês poderem... Cara, é... Nossa. Sabe? Muito bom essa fruta. Então vamos juntar todo mundo pra gente poder usar mais 360 dela aqui nessa galera aqui. Beleza? Ok. Vamos lá. Juntei todos aqui. Vamos apertar o C. Nossa! Caramba! Gente, que top! Agora o X. Vou ficar aqui esperando todo mundo voltar do céu. E agora o Z. É, meu amigo. Eu acho que vocês foram congelados. Tem um NPC aqui perdido. Aqui, olha só. Em breve nós vamos estar aqui com a maestria 250. E o que que vai vir, cara? Vai vir uma coisa muito legal. Ok. Consegui chegar então no level 501. E aí agora eu posso pegar a próxima missão que nós temos aqui. Que é essa daqui. Whisper. Vamos lá. Vou pegar ela. Tenho que matar um. Ele deve estar aqui, galera. Nesse... Aí ele, ele. Nesse esse aqui, ó. Vem aqui, ó. Ei, é você que eu estou procurando? Sim, sou eu. Eu sou o boss e eu vou pegar você. Tá. Então vamos mandar primeiro uma... Uou! Calma! Boss! Meu Deus! Vamos dar uma apresentação pra ele. Olha! Não arrancou muito. Vamos dar outra apresentação pra ele. Olha! Isso! Ele mandou um meteoro aqui. Um meteorito. Vamos dar esta apresentação pra ele então. É, eu acho que eu morri. Sem problema. Voltaremos lá. Só que agora nós vamos... Do modo diferente. Você gosta de furacão? Vem cá. Tornado? Eu vou te dar um tornado, ó. Ó. Calma, senhor. Você tá correndo por quê? Vamos só... Ó. Só dando. Um atrasou. Ele não consegue me acertar, né, galera? Já era. Já era. Foi muito fácil. Muito fácil. Muito fácil matar esse... Com essa fruta. O boss, cara. Esse boss, no caso, né? Ok? Beleza. Então, aqui as missões todas, né? Nós concluímos essas missões aqui desse NPC aqui, cara. Missões suas aí com essa fruta tava muito mole. Muito mole de fazer. É, tudo. Bom, pessoal. Aqui nós temos esse aqui também, ó. Que esse carinha aqui, ele dá missões pra gente. Por exemplo, esquadrão real. Eu preciso do level 525. Entendeu? É... Soldado real. Eu preciso do level 550. E o Thunder Gold. Preciso do level 575. Então, eu preciso aqui chegar ao level 525 pra eu poder fazer a próxima missão. São esses carinhas aqui, ó. Soldados reais. Tá vendo? Então, vou farmar pra eu conseguir chegar no level 525. Beleza. Agora eu já consegui o level 607. Então, eu já posso fazer as missões aqui. Essas missões aqui. Nível... Que tem desse nível 2. Que é o esquadrão real. Tá, pessoal? Então, vamos pegar aqui pra matar o esquadrão real. O esquadrão real é esses carinha aqui, ó. Então, eu já mostrei pra vocês, ó. É esses carinha aqui. E, galera. Como eu já tenho aqui na Blizzard. Já também desbloquei todas as minhas... As maestrias aqui. Todos os poderes, né? Fica bem de boa, galera. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Ó. Aqui a gente dá um... Um pequeno dano aqui nos NPCs. Vai chamando eles aqui, ó. Tá? Vem chamando eles aqui. Todos juntos, né? Vamos juntar todos eles aqui, ó. Deixa eu vir. Vem, ó. Chamei esse aqui também. Aí, ó. Todos eles aqui, ó. Caramba, galera. Tá vendo? Vem, coloca aqui. Vem você também, meu amigo. Reunião. Pra gente poder... Aqui. E aí, eu vou colocar o vento uivante. Pronto. Olha o tanto de dano que já tá dando aqui nessa galera. Olha isso, pessoal. Olha isso. É muito top. Bom, já matei 5. Agora falta matar só mais 3. E essa missão tá concluída, beleza? Então, vamos matar aqui. Já juntei 3 aqui. Vou colocar aqui de novo. E agora nós vamos colocar aqui... Pode ser um tornado, vai. Vamos colocar um tornado. Pra ver se eles vão morrer. Não. Não morreram. Com um tornado, não. Vamos colocar, então, agora os flocs de neve. Tá bom? Aí, beleza. E agora a gente faz um tornado de novo. Tudo certo. E aí, eles todos morreram. Beleza, galera? Então, ok. Vamos lá pegar a próxima missão, então. Nós já estamos aqui já pra pegar a próxima missão. Deixa eu clicar aqui nesse carinha aqui. Vou ver aqui. Soldado real. Vou confirmar a missão. E agora nós vamos na próxima missão, que é esse carinha aqui, ó. É o soldado real, ó. Tá vendo? Bom, eu também já tô nível superior a eles. Então, eles não podem me dar dano. E eu preciso matar oito soldados desse daqui, galera. Oito soldados aqui real, tá? Deixa eu pegar esse baú aqui. Ótimo. Beleza. Eu vou vir aqui. Vou pegar aqui também. Dar uma porradinha no C. Ó, tem um outro aqui parado aqui, meu filho. Vem comigo. Eu vou juntar todo mundo. Vou parar aqui, galera. E já vou soltar aqui o domínio da nevasca. Olha isso. É muito poder, cara. É muito poder mesmo. É muito bom. Muito bom. Ó, já foram cinco. Já morreram cinco, galera. Já morreram cinco. Essa, até o momento, é a melhor fruta. Na minha opinião, beleza? Na minha opinião, essa é a melhor fruta que eu já joguei. Cara, muito boa essa fruta. Eu adorei essa fruta. Eu posso ficar aqui, ó. Eu nem preciso juntar os personagens, tá vendo? Eles estão espalhados, né? Eu posso vir e jogar a nevasca. Olha só. Ela atinge um raio muito grande e já vai dando dano em todo mundo aqui, ó. E aí, obviamente, eles vão vir pra cima de mim. Beleza? Olha, ó. Não consegui matar todos eles porque eles estavam longe. Mas aí é só dar um floco de neve. Estão mortos. Mais uma missão concluída. Beleza, galera? Mais uma missão concluída. E agora nós vamos pra última missão desta ilha aqui. Eu conheci NPC. Deixa eu vir aqui. Vamos pegar aqui. Que vai ser a missão Thunder God. Beleza? Vamos lá. Ele fica lá naquele fundo lá, pessoal. Lá naquele fundo, ó. Tô vendo ele aqui já, ó. Vamos lá nele, tá? Ok? É ele ali, ó. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos mandar um floquinho de neve nele. Agora mais um tornado ali pra ele ficar meio com raiva. Ok? Vamos. Opa! Vamos dar uma super nevasca aqui. Ele não pode chegar perto de mim, não, galera. Senão ele me mata porque eu tô muito fraco de saúde, tá? Muito fraco de saúde. Calma. É, eu tô upando muita fruta, né, galera? É pouco a vida. Por isso que eu tô fraco desse jeito. Vamos lá. Eita, errei ele. Calma. Foquinho de neve em você. Agora vai vir a nevasca. Vai vir aqui mais um tornado em você. E aí eu já vou soltar a nevasca aqui, já pega tudo mesmo. Eita, ele me matou, galera. Ele me matou. Será que ele não vai morrer? Nossa. Deixou ele lá, rapidão, antes que ele recupera a vida dele. Deixou ele. Eu posso usar essa aqui também, né? Essa aqui também é muito boa porque você não leva dano. Você fica só dando dano nele, né? Tá, vamos lá derrotar o deus do trovão. Aí ele tá ali ainda, galera. Eu não sei se a vida dele voltou, né? Deixou dar uma olhadinha. Vamos já dar dano nele aqui, ó. Ih, a vida dele voltou. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar dano nele assim, ó. Ó. De boas. Você pega ele, vai levando ele, ó. Vai levando ele pra longe. Aí ele respawna lá, ó. Tá vendo? Ele respawna lá. Ó. Vai levando ele. Vou jogar lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Calma, meu amiguinho. Ele caiu. Eu acho que ele caiu. Aqui, vem aqui. Mais uma. Pronto. Finish. Será que eu ganhei algum item? Parece que eu ganhei, galera. Ó, eu ganhei aqui uma espada, galera. E aí, galera, emite um leve zumbido de eletricidade muito condutente. Legal, pessoal. Entendi. Bom, pessoal, isso então. A gente conseguiu fazer aqui estas missões aqui da ilha. E basicamente nessa ilha já está tudo concluído. E nós também já jogamos aqui com a nossa Blizzard, fazendo várias coisas com ela.